Pessoal, saiu uma notícia errada sobre o meu relatório do licenciamento ambiental, vocês sabem que eu tô trabalhando há bastante tempo nele, no jornal Estado de São Paulo. O que que saiu na chamada? Saiu o seguinte, texto de Kim Kataguiri isenta estradas de licenciamento ambiental. Quando você lê isso, o que que vem na sua cabeça? Parece, pô, o Kim é um monstro que só pensa em indústria, em empresário, e quer desmatar tudo, logo ele quer liberar pra fazer qualquer estrada, sem precisar fazer licenciamento nenhum, sem passar por regra nenhuma, e desmata a Amazônia, faz pavimenta a Amazônia e acabou, não tem problema nenhum. Pois é, isso é uma mentira e eu agradeço, em primeiro lugar, o jornal Estado de São Paulo por reconhecer o erro e por corrigir esse erro, né? O que é que, na verdade, o meu texto tá fazendo? É muito preocupado com a burocracia inútil, porque existe burocracia útil, existe o procedimento útil pelo qual um processo de licenciamento precisa passar, assim como concessão de avará e outros tipos de coisa. Mas, pra acabar com burocracia inútil, né, justamente pra permitir que o processo seja racional, o projeto isenta estradas, rodovias, né, a manutenção dessas estradas e dessas rodovias do licenciamento. Pra que serve o licenciamento ambiental? Basicamente pra você entender quais são os impactos ambientais de determinada obra, de determinado empreendimento, e mitigar esses impactos, e fazer os estudos necessários, e tomar as ações necessárias de compensação, etc. Qual é o impacto ambiental de tapar um buraco numa rodovia? De fazer a manutenção dessa rodovia? De colocar ou fazer uma modernização? De colocar uma guarda a mais? De colocar uma segurança a mais? De fazer uma pintura nova? Ou de renovar a pintura que já existe? Ou de colocar uma placa nova? Não tem impacto significativo nenhum. Pelo contrário, é muito positivo, porque reduz acidentes, né, você melhora a questão da infraestrutura do país. Todo mundo aí, do Brasil inteiro, sofre de todos os estados muito com a questão da manutenção das estradas, e uma coisa que dificulta a manutenção dessas estradas é justamente o licenciamento ambiental. O que eu estou fazendo é focar o licenciamento praquilo que tem impacto. Então, obra grande vai passar por um processo rigoroso, vai mitigar todos os impactos, obra média vai passar por um processo um pouco mais simplificado, e obra que tem um impacto insignificante, ou pouco significativo, ou já muito conhecido, vai passar por um processo simplificado, um processo declaratório, enfim. Focar a fiscalização no que efetivamente causa impacto. O que não é o caso de manutenção de estrada, gente, pelo amor de Deus. Tá lá, tem um problema na pavimentação. Você quer solucionar, e nosso ministro Tarcísio da Infraestrutura é um excelente ministro nesse sentido, e tá tirando leite de pedra pra fazer obras de infraestrutura no país inteiro, mesmo sem ter dinheiro, numa das maiores crises que a gente já viveu, e ele precisa tirar o licenciamento pra pavimentar uma estrada que já tá lá, que já existe, e que você basicamente só tá causando acidente, causando mortes, causando prejuízos, né? Causando atrasos pra determinada população de determinado estado em que passam essas estradas ou essas rodovias. Basicamente, o meu projeto busca dar objetividade, segurança jurídica, porque hoje é ruim pro órgão licenciador, pro fiscal, pro cara do IBAMA, pro cara da Secretaria de Meio Ambiente. É ruim pro meio ambiente, porque o meio ambiente não tá sendo protegido com o atual processo de licenciamento ambiental, né? Existem muitas críticas de todos os lados. E pior ainda pro empreendedor, que tem um gasto que muitas vezes inviabiliza a operação. A gente tem a questão de infraestrutura no país inteiro, que é um dos principais gargalos de produtividade do Brasil, que a gente precisa resolver, e pra isso a gente precisa de um licenciamento ambiental objetivo. Qual é o impacto? Vamos resolucionar esse impacto e vamos passar a obra. E se não der pra passar a obra ali, porque realmente o impacto vai ser muito grande, vamos passar em outro lugar. Muito simples. A segurança pro técnico do órgão licenciador dizer sim ou dizer não. Coisa que hoje não existe e unificar todas as negociações, todas as tratativas, todo o licenciamento no órgão licenciador, no caso de obras, grandes obras, obras é o IBAMA e em obras menores geralmente são os estados ou até os municípios em casos mais excepcionais. Vai ter muita mentira de grupos radicais em relação a essa lei geral do licenciamento ambiental. Hoje não existe lei geral do licenciamento ambiental, é uma bagunça, tem mais de 70 mil leis. É absolutamente impossível acompanhar todo o processo legislativo do licenciamento ambiental e, portanto, a gente tá fazendo uma regra pra unificar e dar balizas mínimas pro processo do licenciamento. Vai ter muita mentira e justamente em razão disso eu já alerto vocês, já teve esse primeiro erro do jornal Estadão, que felizmente corrigiu e agradeço mais uma vez por isso, mas a gente vai ter vários veículos aí, muitos deles não bem intencionados, não querendo exatamente mostrar o que o texto diz, o que o projeto faz, mas querendo fazer propaganda porque não quer que a lei mude, porque a burocracia interessa, porque a gente que quer vender, a gente que quer a dificuldade pra vender a facilidade, aquele velho ditado popular. Mas, enfim, esse é o ponto que eu queria esclarecer pra vocês, dar uma linha geral sobre o licenciamento, mais dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição, comenta aí, pergunta aí, que eu esclareço o máximo possível o que você precisa saber do licenciamento, porque nós iremos votar já neste mês de agosto, já no mês que vem, já votamos o relatório do licenciamento ambiental, então qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver, é agora o período pra você me mandar e a gente fazer essa análise profunda, porque é uma legislação importante que tem a capacidade de destravar bilhões de investimentos no nosso país, principalmente infraestrutura. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal, e também do Impeachment, todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu, compra aí, nãovaitergolpe.com.br.